A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de um ano por dia. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens. Taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br, barra cope, barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Transcrição e Legendas Pedro Negri Santos FM A partir de agora, Entre Linhas. Apoio, Sicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 36 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 36 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos. Em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet. No santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Edição de número 1183 do Entre Linhas. Que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde. Em bocnews.com. Canal de áudio do Boquerão News. Um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que pela nossa página nas redes sociais você pode acompanhar o programa com imagens. A live está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica salva. E se você perder o programa ao vivo, pode assistir mais tarde se assim o quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo também pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br Santos FM e com o link compartilhado mais tarde também pelo Boque News no Facebook e no YouTube pela Boque News TV. Programa desta terça-feira retornando após o feriado de finados nesta segunda, né? E também após alguns dias de ausência por uma questão aí de bom senso e segurança. Semana passada nós tivemos o programa na segunda-feira. Porém, nos outros dias eu tive que me afastar rapidamente porque, apesar de eu já ter tido a covid-19, né? Em casa acabamos tendo dois casos confirmados, né? Mas graças a Deus todos estão bem e mantivemos esse pequeno período de isolamento. Estava fora do prazo em que uma reinfecção seria possível, mas por bom senso a direção da emissora achou por bem voltar só nesta segunda-feira. E ao longo desta semana também manteremos o programa com os nossos conteúdos especiais, os convidados voltando ao estúdio a partir de semana que vem. Ou seja, segundo as estatísticas, temos números caindo em todo o Brasil, mas por mais cuidado que a gente tome, né? Sempre acaba, de alguma forma, de alguma maneira, indiretamente você sendo impactado aí pela pandemia. Enfim, o que a gente sempre diz aqui é mantenha as medidas de segurança. Daqui a pouco eu vou falar sobre os números. Mantenha a sua higiene das mãos, o uso da máscara. Evite aí as aglomerações. E estamos aqui firmes e fortes, espero que agora de forma contínua e definitiva, né? Porque, afinal de contas, nós temos, inclusive, na próxima semana o resultado das eleições, teremos o aniversário do Entre Linhas, enfim, muita coisa para a gente abordar e tratar nos próximos programas, tá certo? Começar o Entre Linhas de hoje com a nossa tradicional prestação de serviço. Atenção, você que vai utilizar o sistema de travessia de balsas na manhã desta terça-feira, segundo a informação oficial da Dersa, entre Santos e Guarujá, temos sete embarcações operando, tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem duas embarcações operando e está rápida a embarcação em 12 minutos de espera, apesar de uma embarcação a menos. E a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balça operando, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Informação da Ecovias em seu Twitter, situação do sistema Anchieta Imigrantes, a informação da conta de que o tráfego é normal, a boa visibilidade em todas as vias do sistema Anchieta Imigrantes, caminhões com destino a São Paulo devem acessar a Serra da Via Anchieta. Interligação planalto bloqueada no sentido São Paulo, no sentido capital, neste instante está em vigor a operação normal 5x5. em relação ao clima, neste momento aqui no bairro da Aparecida, em Santos, temos 21 graus, o tempo está encoberto, mas há uma boa luminosidade neste momento. A temperatura deve ficar variando até o início da tarde entre 21 e 22 graus, com pouquíssima possibilidade de chuva, na faixa de 1, 2%. O tempo deve continuar assim ao longo de todo o dia, né? Friozinho aqui para a gente, né? Já está um dos dias mais frescos dos últimos tempos. O sol pode aparecer entre nuvens ao longo do dia. Nesta quarta-feira, deveremos, na quarta e na quinta, ter chuva, né? Um pouquinho de chuva de novo e o tempo melhorando novamente a partir de sexta-feira. Muito bem, 8h41, como eu disse, a gente vai apresentar aqui ao longo do programa conteúdos especiais, né? A gente sempre tem aqui os conteúdos da Casa do Saber, temos aqui os nossos colaboradores. Hoje tem aqui a participação do Tony Vasconcelos, que vai mandar um comentário para a gente a respeito do que aconteceu no final de semana no Mundial de Fórmula 1. Então, daqui a pouco, teremos todas essas informações. O Anderson Firmino também com as notícias do esporte. Afinal de contas, ontem teve o término oficialmente aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Apesar de que tem time como o São Paulo, que deu... Tem três jogos a menos no campeonato, é muita coisa, né? Enfim, daqui a pouco falaremos sobre todos estes assuntos. E eu sempre tento começar o Entre Linhas, apesar de muitos acharem que não, mas esse programa, ele se pautou ao longo da sua existência por não dar espaço para notícias factuais, para notícias pesadas, para notícias negativas, tristes. Mas o ano de 2020 tem sido muito difícil, né? Tem impactado nas nossas vidas de uma forma que é preciso muito equilíbrio para saber lidar com tudo que está acontecendo. Seja no aspecto da saúde, no aspecto emocional, no aspecto financeiro, enfim. É necessário muita tranquilidade para lidar com tudo que a gente está enfrentando. E sempre fica a esperança, no caso da pandemia, de termos uma vacina em breve, seja ela qual for, para que a gente possa retomar, pelo menos, uma pseudonormalidade das nossas vidas, né? Apesar de que muita coisa que a gente tem visto tem nos deixado bastante tristes em relação ao comportamento das pessoas. E talvez por isso, pelo fato de haver uma incerteza muito grande em relação ao que vai acontecer daqui para frente, certas notícias nos deixam um pouco mais tristes, né? Nos deixam mais abalados, enfim. Pessoas com as quais a gente não tinha convivência e a gente acaba sabendo da morte destas pessoas, seja pela pandemia, seja por outros aspectos. Ontem foi uma comoção tremenda por conta do falecimento do ator que fazia, né? O Louro José, da Ana Maria Braga, né? O Tom Veiga, né? E antes, no final de semana, a morte do eterno 007, o Sean Connery, né? Quem é da minha geração e os pouco mais velhos assistiram todos estes filmes do 007 e tal. Porém, os fatos tristes, as coisas que nos abalam, as situações que nos pegam de uma forma mais intensa, também estão muito próximas de nós, né? E eu estava aqui a caminho da rádio hoje, quando vi um comunicado num grupo de WhatsApp que congrega jornalistas aqui da Baixada Santista. Uma postagem aqui, deixa eu até achar, postagem da família, né? Nós perdemos o professor Iberê Cirna. Professor Iberê Cirna que, além de ter sido meu professor na faculdade, na Universidade Católica de Santos, professor de jornalismo, não só meu, de comunicação social, mas de tantos e tantos profissionais, né? Da área da comunicação, professor Iberê que vinha aqui ao Entre Linhas com alguma frequência, um pouco menos nos últimos meses, se eu não tiver equivocado, talvez neste ano de 2020, antes da pandemia, tenha sido talvez o último programa em que ele tenha participado para falar sobre a situação política, para falar sobre futebol. O São Paulino de Quatro Costados, o professor Iberê, que nos deixou, depois de lutar contra um câncer e tentar levar a vida de uma forma leve, quando ele veio aqui a última vez, ele me contou nos bastidores que estava enfrentando essa luta, e, enfim, sem perder o sorriso, sem perder aquele jeito característico dele, né? Um dos grandes professores que a gente teve, nós jornalistas aqui em Santos, e que emprestou o seu conhecimento e a sua capacidade a tantos e tantos programas de rádio e de televisão aqui na nossa região. Então, é um dia muito triste, né? É mais um dia muito triste nesse nosso 2020, né? ter que noticiar aqui a morte do professor Iberê, que até algum tempo atrás estava aqui, nessa bancada, sentado aqui ao meu lado. A mostra e a prova de que o Iberê, até o final, eu repito, levou a sua passagem por este planeta com um sorriso no rosto, com a alegria de sempre, né? Que a gente tem que aproveitar a vida para viver de uma forma positiva, com boa vibração, com boa energia, pensando sempre no melhor, porque, apesar de todas as dificuldades, né? As pessoas, às vezes, reclamam, mas muitas são abençoadas, têm privilégios que tantos outros não têm e reclamam, muitas vezes, das situações, né? Então, estamos vivos, estamos com saúde, graças a Deus, apesar de tudo, e precisamos valorizar isto e tentar levar a vida, apesar das dificuldades, da melhor forma possível. Isso foi uma lição do professor Iberê até o final, né? Uma lição dele até o final. Enfim, fica aqui o meu sentimento à família, aos filhos, à esposa e à saudade do professor Iberê Sina. 8h47, eu preciso seguir com o programa de hoje, eu até tenho aqui alguns conteúdos para apresentar, como eu disse aos senhores, mas eu vou deixá-los aqui com um conteúdo, um áudio, do portal Casa do Saber, do canal Casa do Saber no YouTube, que hoje tem aqui a professora Cláudia Feitosa Santana, que é neurocientista com pós-doutoramento na Universidade de Chicago, doutor e mestre pela USP, e já que a gente está falando de vida, né? Da tristeza da morte, mas estamos falando de vida, ela gravou este conteúdo aqui, que traz o seguinte tema, A diferença entre felicidade e vida feliz, segundo a neurociência. Eu vou deixá-los aqui com este conteúdo e daqui a pouco eu volto no Entre Linhas. Por que que nós falamos tanto de felicidade? Porque se a gente parar para pensar, ninguém tem saudade de tristeza, ninguém tem saudade de quando estava sofrendo. Pelo simples fato de nós queremos fugir da tristeza, nós queremos buscar a felicidade. Mas, nesse trajeto, a gente pode, ao buscar a felicidade, acabar indo para o lado contrário e nos sentirmos mais tristes. Porque o que que acontece? Só existe felicidade porque existe tristeza. Mas elas são dois lados da mesma moeda. É como se fosse uma linha contínua. Assim como, por exemplo, existe a temperatura. E o que é difícil aprender entre essa dualidade da felicidade e da tristeza, é mais fácil a gente entender pensando na temperatura. O ideal é você não se sentir em nenhum lugar extremamente quente, desconfortável, e nem extremamente frio e desconfortável. As temperaturas mais amenas são o que a maioria das pessoas procuram. Mas a gente ainda tem uma dificuldade para aprender entender que o ideal não é uma extrema felicidade, que é como se fosse uma euforia, ou o extremo de uma tristeza, que é a depressão. O ideal é estar ali, muito consciente de que a nossa vida é construída por essas oscilações entre estar não tão bem ou estar melhor. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre alguns pontos que nos ajudam na felicidade. E eu vou colocar mais dois pontos, mas o ideal é pontuar que naquele vídeo, onde se fala felicidade, nesses pontos, na verdade, é mais uma construção de uma vida feliz. E por quê? Qual é a diferença que existe entre felicidade e vida feliz? A felicidade, ela é momentânea. Ela pode durar alguns segundos, algumas horas, ou ela pode durar alguns dias, mas em geral, um dia. A felicidade é uma coisa muito a curto prazo, porque como a nossa vida é construída desses contrastes entre felicidade e tristeza, está muito momentânea. Então, focar na felicidade é focar numa vida sempre a curto prazo, o que não é o ideal e, na verdade, não nos traz felicidade, mas sim frustração, tristeza, depressão. A vida feliz, ela é uma construção. Então, é um foco no longo prazo. Com esse plano, essa construção da vida feliz, o que acontece? Nós conseguimos enxergar que a nossa vida é feliz apesar de dificuldades. Inclusive, conseguir pensar dessa forma é algo que existe em comum entre as pessoas mais resilientes, que é um ponto que foi discutido no vídeo anterior. Então, fazendo essa distinção de felicidade e vida feliz e sabendo que o nosso foco é melhor que seja um foco a longo prazo e na construção dessa vida feliz, fica mais fácil da gente sair dessa questão extremamente momentânea e de achar que a gente pode ter momentos consecutivos de felicidade. Acaba trazendo essa frustração muito grande, o que atrapalha completamente na felicidade. Junto com os pontos discutidos no vídeo anterior, tem dois pontos que são extremamente importantes para a construção dessa vida feliz. Não é sempre uma regra para todo mundo, mas, em geral, para a maioria das pessoas. A nossa vida é construída pelo trabalho. Então, buscar ao longo da vida a construção de uma vida feliz, ela requer que a gente trabalhe com o que a gente gosta. Somos resilientes, somos capazes de atravessar pelo momento de trabalhar com algo que não gostamos, mas buscando um outro tipo de trabalho que vai trazer uma vida mais feliz. E o outro ponto é o tempo compartilhado com o outro nos deixa e nos traz normalmente mais uma sensação de prazer do que quando passamos tempo sozinhos. Um exemplo disso é a dificuldade de um isolamento durante a pandemia. Quando a gente compartilha o nosso tempo com pessoas que a gente gosta, isso nos traz felicidade. Então, a gente tem a tendência a construir uma vida mais feliz. Um outro exemplo é presentear. Quando eu presenteio o outro, eu me sinto melhor. Isso é muito fácil de a gente pensar, desde que seja um ato genuíno, de uma pessoa que você realmente gosta e que você realmente ama. No compartilhamento do tempo com o outro, existe uma colaboração. Como nós somos seres sociais, o outro não é uma opção, o outro é uma necessidade. A gente tem a necessidade dessa convivência. E é por isso que a gente sofre tanto quando a gente não tem uma convivência harmoniosa com as outras pessoas. Quando você constrói uma convivência harmoniosa e você consegue colaborar, esse é o famoso do altruísmo. Você está investindo em outra pessoa. E isso é extremamente importante para nós. Justamente por o outro ser uma necessidade e não uma opção. E aí, o que acontece? Esse é um ato de altruísmo. Inclusive, também um ato empático. Porque como a empatia, ela é uma das fontes entre o egoísmo e o altruísmo, eu comigo mesmo e eu com o outro, o colaborar com o outro, entender o outro, gera um bem-estar muito grande. Ao ver a vida feliz como uma construção, uma trajetória, que tem muitos dados científicos para isso, o que acontece lá na frente? Quando a gente esteve presente com a consciência de que seria passageiro em momentos ruins, a nossa memória desse momento parece que esse tempo foi um pouco mais curto. E ao mesmo tempo, quando a gente esteve presente nos bons momentos e viveu plenamente, lá na frente, a nossa memória deste tempo é como se ele fosse maior do que ele realmente foi. Então, o estar presente, que é um dos prefeitos budistas, que é muito antigo, hoje na ciência, os dados são muito robustos e nos mostra como essa presença no futuro nos traz um benefício de percepção do tempo que é alargado na felicidade e mais reduzido na tristeza. Mas, então, afinal de contas, o que é a felicidade, que são esses momentos felizes, para o nosso cérebro? A gente tem como identificar e se a gente avaliar a ativação neural, a gente consegue identificar quando uma pessoa está feliz ou não? O que a gente verifica com os estudos científicos, que hoje existem muitos estudos sobre a felicidade, é que pode existir uma similaridade, mas o que acontece é que, para uma ativação cerebral que possa nos indicar, provavelmente, digamos, uma sensação de bem-estar, quando a gente vai comparar isso com o que a pessoa verbaliza do sentimento, existe uma variação muito grande. Para aquela ativação cerebral, algumas pessoas podem indicar que naquele momento elas estão extremamente felizes, outras que se sentem bem e outras que parecem mais ou menos neutro. O que isso, na verdade, nos ensina? É que não existe uma ativação cerebral que a gente possa dizer que essas pessoas estejam todas, todas com essa ativação, que elas estejam todas felizes igualmente. e, na verdade, a gente vai ter diferenças, tanto na ativação cerebral como no funcionamento de hormônios e de neurotransmissores, que varia muito de pessoa para pessoa. Então, cada um constrói esse sentimento, que vai variar. Outro dado científico que vem nos mostrando ultimamente é que como nós temos essa construção, a gente tem esses momentos que vão construindo a nossa vida e por isso que o nosso foco pode ser a longo prazo na construção de uma vida feliz, uma coisa que ajuda a gente a pensar é o seguinte, nós não somos verbo ser, mas sim nós somos verbo estar. Por quê? Nós somos uma construção de vários momentos, entre momentos melhores ou piores, que você vai construindo a sua trajetória. E, nesse sentido, pensar em verbo ser e estar ajuda muito. A única certeza é a transformação. Ou seja, o verbo estar está sempre em diferentes estados que vão se transformando. Com essa consciência, fica mais fácil a gente entender que nós somos verbo estar do que verbo ser. E é por isso que a gente tem que viver no presente. Porque se a gente não vive no presente, a vida passa sem que você consiga ser o dono dessa consecutiva de verbos estar. Na pandemia, ajuda muito a gente pensar nesse sentido. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós não somos a pandemia. Ou seja, é transitório, mas é transitório como tudo na nossa vida. Quando a gente tem essa consciência, fica muito mais fácil entender e lidar com esses momentos. Como a única coisa que nós temos é essa transformação, ou seja, é esse consecutivo que é um ser formado por vários momentos de estar, nós temos mais consciência dessa construção. Quando nós estamos presentes e vivemos essa sucessão de estar, nós somos mais protagonistas da nossa vida e da construção desse verbo ser. Sendo mais protagonista dessa sucessão e dessa trajetória, a gente consegue ser mais dono e muito mais protagonista dessa construção de uma vida feliz, que é uma visão a longo prazo. E o dizer que dinheiro não traz felicidade, ele é mentira. Cientificamente falando, o que que os estudos mostram que pouco dinheiro, faltando dinheiro, vai ser difícil, bem mais difícil para ser feliz, mas isso também é algo subjetivo e dinheiro em excesso também é mais difícil para ser feliz. Mas por que? Aqui está faltando e aqui está sobrando e parece contraintuitivo, porque se está sobrando, como é que não vai trazer felicidade? é porque se tem dinheiro sobrando, tem muita opção. Quando a gente tem muita opção, a gente tem a dúvida e o nosso cérebro não sabe lidar com dúvidas, com incertezas. Isso traz uma frustração, uma tristeza, um mal-estar muito grande. Na maioria das pessoas, a curva mostra que o ideal é você ter dinheiro suficiente para fazer o que você precisa e sobrar um pouquinho, não mais que isso. Mas lembrando que obviamente isso tudo é muito subjetivo e tem gente que foca em ter muito dinheiro e não necessariamente tem essa construção da vida feliz. De novo, a pandemia ajuda a gente, porque como a pandemia nos restringe na nossa liberdade e para muitas pessoas, inclusive na questão financeira, é óbvio que se está faltando vai ser mais difícil ser feliz, mas dá para construir uma vida feliz, pensar a longo prazo, porque a pandemia vai passar. Mas com a pandemia muitas pessoas tiveram a oportunidade de perceber assim, o que eu realmente preciso. E aqui, cientificamente, o budismo nos ajuda de novo. O budismo acaba nos remetendo exatamente no que a gente encontra com os dados científicos, que é a construção de uma vida simples. Uma vida simples significa ter o que a gente precisa. Ela não precisa nem de menos e nem de mais. É justamente encontrar a tal da felicidade que a gente busca tanto. Nove e dois, aí, portanto, a palavra da professora Cláudia Feitosa Santana neste conteúdo do portal Casa do Saber, falando sobre a diferença entre felicidade e vida feliz segundo a neurociência. Nove e dois, vamos para o intervalo? Daqui a pouco voltamos aí com o Noticiário do Esporte, tem o Anderson Firmino, Tony Vasconcelos e outras informações aqui no Entrelinhas. Até já. Santos FM, apoio cultural. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens da manhã, deu e saqueca, chegou o novo do Fletcher com os contente com a saqueca. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência Sede em Santos, na rua Doutor Cavalho de Mônica, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. O tempo passa! São oito anos de administração de Paulo, Alexandre e Barbosa com muitas entregas e compromisso com a população. Transformando a cidade! Foram onze policlínicas, nove escolas, vilas criativas e muita pavimentação por todos os morros. Teve até mais bom prato, galerinha! Ele pintou a crise e tocou a reforma do hospital dos estimadores, da rodoviária, da Lagoa da Saudade e o Jardim Botânico! Olha lá, olha lá, olha lá! Nova entrada de Santos, nova ponta da praia, novo mercado de peixe! Que centro de convenções lindo é esse? O Paulo Alexandre parou, tocou pro Congênio, que matou no peito! 45! 45! Em time que tá ganhando, não se mexe, galera! É Rogério Santos 45 na cabeça, pra Santos seguir em frente! Meu prefeito é Rogério Santos! Coligação Juntos, pra Santos seguir em frente! PSDB, Democratas, PL, Podemos, PP, PSB, PSL, Republicanos. Plante o melhor futuro para você e sua família, Residencial Reserva Brasil, a exclusividade de uma única torre com lazer de clube, distribuídos em 15 espaços diferenciados, um apartamento do tamanho da sua família, plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados, Central de Vendas, 35133199, Residencial Reserva Brasil, As melhores sementes dão os melhores frutos, Construtora Miramar e Grupo Mendes. CYW 635, Santos FM, 92.5, Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos, 92.5, Santos FM, 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 95 de volta com Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 5 minutos de volta com Entre Linhas desta terça-feira, vamos ao noticiário do esporte, esta trilha anuncia a nossa janela esportiva, o Anderson Firmino já está chegando, afinal de contas tivemos aí o término oficial, apesar de muitos times com jogos a menos, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco tem o Tony Vasconcelos com o noticiário da Fórmula 1, o noticiário da velocidade. Vem chegando, portanto, o Anderson Firmino para falar sobre o Brasileirão e outras novidades, outros esportes. Bom dia, Anderson. Bom dia, Alex, bom dia, ouvintes Entre Linhas, prazer em conversar com vocês mais uma vez nesta terça-feira, esta feira depois de feriado, depois de feriado de finado, fiz três dias aí com chuva, mas ontem com sol, então agora bora voltar o batente, que não é brincadeira não. Alex, ontem o Santos embarcou para Fortaleza, joga amanhã, 7h15 da noite, contra o Ceará, pela partida de volta da Copa do Brasil, do aceitado da Copa do Brasil, e muito legal ontem, que os torcedores do Santos foram até o aeroporto de Guarulhos, para saudar a equipe, para dar aquele apoio. Bacana que isso aconteça, embora não seja encomendado do ponto de vista de aglomeração, de distanciamento social, enfim, mas o fato é que o torcedor do Santos está abraçando a equipe do Cuca, os jogadores estão fazendo por onde, no domingo, tiveram uma boa vitória contra o Bahia, o Santos está ali nas minhas colocações do Brasileirão, e o Santos abraçado pela torcida. Vai lembrar que o jogo de índio na Vila Belmiro terminou 0x0, e a novidade para esse jogo é essa volta do Pará, recuperado de dois na coxa, ele viajou, e vai ficar à disposição do Cuca para a partida de amanhã. Ontem terminou a rodada do Brasiliano, terminou o primeiro turno, Alex? Ou não? Depois eu vou explicar isso melhor. Mas ontem terminou a 19ª rodada, a última do primeiro turno, e o Palmeiras ganhou 3x0 do Atlético Mineiro. Confronto direto, né, dos times que brilham na parte de cima da tabela, o Verdão meteu 3x0, o jogo foi no Allianz Parque, né, os gols foram do Rafael Veiga, do Rony e do Wesley. Gols rápidos de contra-ataque, etc. O Palmeiras conseguiu uma forma ali de neutralizar o time do Rorfez Sampaoli. E o Atlético acabou perdendo a chance de igualar o Inter e o Flamengo ali na ponta da tabela, né. O Palmeiras fez uma boa partida, acabou merecendo o resultado, e foi o último jogo do André Lopes, né. O André Lopes estava comandando interinamente o Palmeiras. Ontem o Abel Ferreira, o português, já estava assistindo o jogo nas tribunas do Allianz Parque, deve assumir o comando do Verdão já a partir da partida de quinta-feira contra o Bragantino, jogo também válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem também teve Grêmio 2, Bragantino 1, no espaço de 3 minutos, o Grêmio transformou um jogo que não tinha grandes emoções em uma vitória, né. Os gols foram do David Braz e do Orejuela. O Hurtado diminuiu para a equipe de Bragança Paulista. E o Grêmio está ali também. O Grêmio tem aquela coisa de... tem oitavo lugar. É mais copeiro do que Copa do Brasil, né. Mas, de qualquer forma, tem uma colocação ali boa, ali perto do G6. Pode dar alguma dor de cabeça para quem está no pelotão da frente. Porque o time é bom, o Renato Gaúcho tem uma... perdão, uma estrutura... vão ter uma vivência de clube. É bem bacana. Vamos falar da rodada no geral, fazer um balanço aqui rapidinho. A rodada começou no sábado com o Botafogo 2, Ceará 2. O Corinthians venceu o Inter por 1 a 0. Vitória importante para o Corinthians, né, do Wagner Mancini, começando e saiu uma recuperação no Brasileirão. O Coritiba ganhou de 1 a 0 do Atlético-Reniense. E o Fortaleza perdeu para o Fluminense por 1 a 0. No domingo, teve o chocolate do São Paulo em cima do Flamengo, 4 a 1, com dois pênaltis definidos pelo Thiago Volpi. E uma assistência, uma atuação histórica do Thiago Volpi, né. O Sport ganhou o Atlético-Reniense por 1 a 0. O Santos, como eu falei, já fez 3 a 1 no Bahia, na Vila Belmiro. Goiás e Vasco empataram em 1 a 1. E ontem, os dois jogos que eu havia falado anteriormente, Palmeiras 3, Atlético-Mineiro 0. Grêmio 2, Bragantino 1. A classificação, Alex, o Inter é o primeiro colocado com 35, junto com o Flamengo, com os mesmos 35. No critério de empate, o Inter está na frente. Terceiro, o Galo, com 32, colado junto com o Fluminense, que também tem 32. Só que o Atlético-Mineiro tem um jogo a menos. O São Paulo tem 30 e tem três jogos a menos. Tem 16 jogos. Ele está conto em 16 jogos. Se ele ganhar os três jogos que tem para fazer, ele terminaria como campeão do primeiro turno do Brasileirão, né. Mas, nem sempre a lógica aponta para isso, né. O Santos é sexto com 30, o Palmeiras sétimo com 28, o Grêmio, como eu disse antes, oitavo com 27, o Sport com 24, Fortaleza com 24, o Corinthians com 24 também. Só que o Corinthians tem 19 jogos, o Fortaleza tem 17. Fortaleza tem dois jogos a menos também, dois jogos a cumprir, os dois jogos contra o São Paulo, justamente, né. O Ceará, décimo segundo, com 23, o Tadio Goianiense com 22, o Botafogo com 20, o Botafogo deve fechar com o César Farias, né, o técnico da seleção da Bolívia, já está chegando o Botafogo. Décimo quinto, Bahia com 19, décimo sexto, Vasco com 19, décimo sétimo, abrindo a zona de rebaixamento, o Coritiba com 19, meia a pontuação do Bragantino. O Tadio Panaense muito mal, hein. O Tadio Panaense, 16 pontos na penúltima colocação. E o Goiás, que tem dois jogos a menos, mas também não saía da zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos ganhos. Então, esse é o panorama do Campeonato Brasileiro. Meio de semana abre para a Copa do Brasil, né. Temos, além do jogo do Santos, hoje já temos duas partidas, temos Cuiabá e Botafogo, Internacional e Atlético-Cuaniense. Então, a Copa do Brasil entrando na sua reta de chegada, na sua reta decisiva das oitavas de final. Alex, falar de Maradona, né. Diego Maradona, o craque argentino, que tem 60 anos na última sexta-feira. Foi internado em uma clínica em La Plata, na Argentina. Mas segundo o médico particular dele, o Leopoldo Luque, não há motivo de emergência envolvendo a internação do jogador. Ele afirma que o Maradona poderia estar melhor, obviamente, né. mas a coisa não é tão grave quanto se pintou, né. Falaram em coronavírus, falaram em AVC, ele diz que tudo é especulação. Ele está no hospital, tem que se hidratar, porque a pandemia estava com o mínimo de pessoas possíveis para poder vê-lo. Enfim, Maradona aí, mais uma vez, despertando, cuidar, despertando a tensão e a preocupação de quem é fã do futebol e fã do craque argentino. Para fechar, Alex, hoje tem Liga dos Campeões, tem mais uma rodada da fase de grupos. Eu destaquei três jogos aqui. Red Bull Salzburg e Bahia de Munique. Real Madrid Internacional, esse jogo aqui é interessante, porque o Real Madrid está numa situação bem delicada na tabela da Champions, na tabela da vitória, e teve um caso de Covid, o Éder Militão, um zagueiro brasileiro, que não pôde participar da partida e é desfalque, possivelmente, até para a seleção brasileira. Ele foi convocado pelo Tite, então, se não reunir condições, deve ser cortado. Tite, que já perdeu outros dois jogadores por conta de lesão. E o outro jogo que eu destacaria aqui é Manchester City e Olympiacos, também. um jogo bem bacana para acompanhar a Liga dos Campeões da Europa. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todos. Uma boa terça-feira, uma boa semana a todos. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Anderson, pela participação aqui no Entre Linhas 914. Nós vamos falar agora com o Tony Vasconcelos, que vai trazer as novidades da Fórmula 1. Aliás, esse final de semana, eu consegui assistir, não tinha visto ainda, o Tony já tinha indicado, o filme Ford vs Ferrari. Aliás, o feriado, mais um final de semana, deu para dar uma maratonada em alguns filmes, já que o André Azenha hoje não nos mandou a participação dele. Gostei do Ford vs Ferrari, viu, o Tony Vasconcelos. Eu sei que você viu no cinema, consegui acompanhar ontem. Aliás, eu assisti também O Jantar com o Richard Gere, se foi minha esposa que encontrou, indicou a gente, assistiu. Muito bom para a reflexão de alguns temas atuais. Vimos também um filme típico de Sessão da Tarde, Invasão ao Serviço Secreto. Também vi o Ad Astra com o Brad Pitt. E assistiu Jojo Rabbit, que foi muito aclamado pela crítica no Oscar, inclusive. Então, o momento aqui é cultural de entretenimento dentro da janela esportiva. Peguei como gancho o Ford vs Ferrari, porque, afinal de contas, o Tony Vasconcelos está chegando aí com o noticiário da velocidade. Tivemos mais um GP no final de semana e o Lewis Hamilton caminhando a Passos Lagos para, já está na história, mas para aumentar as páginas escritas por ele no mundo do automobilismo. Agora com o Tony Vasconcelos. Tudo bem, Tony? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a você, ligado na Santos FM neste Entre Linhas. Grande abraço a todos. Fórmula 1, grande prêmio da Emília Romanha em Imola, circuito que fica próximo à Bolonha, ali onde tristes lembranças de primeiro de maio de noventa e quatro morreu Ayrton Senna da Silva. O circuito retornou ao calendário depois de quatorze anos porque o calendário modificado em relação à pandemia e tudo o que aconteceu com tantas provas novas, como o grande prêmio de Portugal, o grande prêmio da Toscana e agora o grande prêmio da Emília Romanha na décima terceira etapa. A vitória ficou com o Luiz Hamilton e a gente sabe que é o que vem acontecendo. Não tem realmente, são nove vitórias. O Bottas venceu duas vezes, o Verstappen uma, o Gasly uma, que foi na Itália, e o Hamilton venceu nove corridas em treze. Então, não tem jeito, caminha para o sétimo título e a Mercedes consolidou o seu sétimo título consecutivo de construtores. É um recorde para a Fórmula 1, sete títulos consecutivos, Ferrari tinha seis, agora a Mercedes é a detentora deste recorde de títulos consecutivos de construtores, total de títulos da Mercedes, sete, porque nos anos 50, quando o Fangio foi campeão, em 54 e 55, não existia ainda o campeonato de construtores. O campeonato de construtores foi instituído em 1958, ou seja, na nona temporada da Fórmula 1, então, não existia ainda o campeonato de construtores quando a Mercedes atuava como equipe e depois abandonou em 55, só retornando aí nos anos 2000. E, e sim, fornecendo motores, mas como equipe, e agora, nessa fase brilhante da Mercedes, o Hamilton caminha para mais um título e a equipe já é campeã. Próxima corrida, quinze de novembro, grande prêmio da Turquia. A Turquia também retorna, o calendário, o Massa, que tem várias vitórias na Turquia, o Felipe Massa venceu com a Ferrari por lá, e teremos mais esta prova na Turquia, então, quinze de novembro, campeonato que continua vinte e nove de novembro no Bahrein, dia seis de dezembro em Saquir, que é o circuito do Bahrein, só que é uma parte externa do circuito que será usada para esta corrida seis de dezembro, e treze de dezembro o campeonato termina em Abu Dhabi, e o Hamilton, sem dúvida nenhuma, será o campeão, já não tem mais jeito. O Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, e vejam que o Bottas largou em primeiro na pole position, e teve problemas quando foi atingido por um detrito, problemas no assoalho do carro, mas a gente sabe que também não é só isso, né? O Hamilton em cada quarenta voltas é trinta e oito mais rápido que o Bottas, então, ele acabou caindo para segundo, trocas de pneus, enfim, e ficou em segundo fazendo a dobradinha porque não deu para segurar o Hamilton, parecia, quando fez a polio Bottas, que ele poderia realmente marcar a vitória e o Hamilton ficar em segundo. O Daniel Ricardo ficou em terceiro, a Renault foi muito bem novamente, e o Ricardo chegou em terceiro, o Daniel Kiviat da Alfa Tauri em quarto, e o Leclerc com a Ferrari em quinto. O Leclerc lutou bravamente para levar essa Ferrari à quinta colocação, uma Ferrari que tem problemas, né? E problemas teve durante o fim de semana de saída de traseira, saída de frente, modificações na asa dianteira, Ferrari vem lutando também para tentar trazer alguma novidade até o fim do ano, mas não pode pensar muito porque não tem mais o que fazer nesse ano e tem que pensar no carro do ano que vem, naquilo que pode ser melhorado dentro do regulamento, são poucos pontos, o carro terá pouca evolução e a parte traseira do carro é o foco da Ferrari para o ano que vem que teve muitos problemas a suspensão traseira e a parte traseira aerodinâmica da parte traseira do carro esse ano de 2020 e o Vettel acabou ficando apenas em décimo segundo, problemas no pit stop, o Vettel realmente não se encontrou com este carro da Ferrari. Isso o que temos aí para a corrida da Emília Romanha, mas vamos fazer aqui uma lembrança dos contratos como é que estão, né? O Lewis Hamilton fica na Mercedes, mas ele não assinou ainda, porque ele tem um contrato que vence no fim do ano e pediu muito dinheiro, então o Hamilton fica na Mercedes, mas ainda vai ter que assinar, viu? o Bottas será seu companheiro já confirmado, Ferrari terá ano que vem Carlos Sainz Jr., que está na McLaren e vai para a Ferrari, e o Charles Leclerc, o Verstappen está certinho com a Red Bull, mas o Alexander Albon pode sair da Red Bull, pode chegar Sérgio Pérez, pode ser Nico Hulkenberg, não se sabe, o Albon está ameaçado na Red Bull, o Daniel Ricardo e Lando Norris, dupla certa da McLaren para o ano que vem, certa também a dupla da Renault, com Esteban Ocon e a volta de Fernando Alonso à Fórmula 1, companheiro do Ocon a Renault, que se chamará Alpine, que é o nome da marca também que a Renault detém, muito antiga, a marca Alpine. O Daniel Kiviat, que está na Alfa Tauri, não tem contrato acertado, é uma vaga que pode se abrir, porque alguém pode ir para a Alfa Tauri aí e o Daniel Kiviat pode dançar, tá? E o Pierre Gasly, o bom piloto da França, assinou o contrato confirmado nesse final de semana. A Aston Martin terá Sebastian Vettel e Lance Stroll, atual Racing Point, será a Aston Martin, também confirmado nesse final de semana. A Alfa Romeo confirmou Kimi Raikkonen, Antônio Giovinazzi, a mesma dupla deste ano. E a Haas, que tem os dois lugares vagos, Magnussen e Grosjean, estão fora da Haas. Pode chegar aí o Mick Schumacher para a equipe Haas, o filho do Mihail Schumacher, a Haas que leva o motor da Ferrari. E a Williams confirmou o George Russell e já estava confirmado o Nicolas Latif. Essa Fórmula 1 que a gente espera, modificações pequenas ainda para o próximo ano e teremos, sem dúvida nenhuma, grandes modificações para 2022. E a pandemia na Europa continua pegando e pegando feia, essa segunda onda. e estão preocupados, sim, com essa corrida ainda que teremos na Turquia, porque a situação lá também não é legal, mas depois a Fórmula 1 vai para o Oriente Médio, Bahrein e Abu Dhabi. Então, a Turquia que não está tão bem, mas no Oriente Médio a situação não é tão ruim. A Fórmula 1 parece que não terá problemas para encerrar este calendário de 2020 tão tumultuado. Está certo, Alex? Um abraço a você, ao ouvinte ligado na Santos FM. Uma grande semana a todos, hein? Tchau! Obrigado, Tony, pela participação. 9 e 23. Aliás, o Tony, enquanto a gente exibia aqui o comentário dele, mandou mensagem também. Meus sentimentos pela perda do professor Iberê Cirna. Sempre o encontrava na Santa Cecília TV. Contou sobre a luta contra o câncer. Figura ímpar que Deus o receba em sua luz. A mensagem aqui do Tony Vasconcelos. A Suzane também mandou aqui o bom dia a todos e todas. Meus sentimentos à família do professor Iberê, que também foi meu professor na faculdade. O Anderson Firmino transmitia, Iberê Cirna, transmitia boas vibrações, ótimo caráter. Também foi meu professor na Unisantos, vai fazer falta. Mandaram mensagem também ao Fernando da Silva Carvalho. Bom dia, boa semana. E o companheiro Ted Sartori na audiência dos amigos. Grande abraço. Também aqui, curtindo o nosso programa, o Renato Oliveira, a Margarete Rose Ferreira e o Flávio Viegas Amoreira, desejando bom retorno. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Flávio, pela participação. E ele relembrando a Oficina Literária e Cultural de novembro de 2020, como se tornar escritor, poesia, contos, romance, com o Flávio Viegas Amoreira, poeta, escritor, crítico literário, caminhos e novas tendências da literatura, análise de textos clássicos, comentários sobre novos autores, consultoria para escritores quartas e quintas, às sete e meia da noite, uma hora de duração, pelo Facebook, tem lá, se você procurar pelo Flávio, no Facebook, tem a página dele lá, o contato dele, ele passa todos os detalhes de como fazer aí para você participar destas oficinas promovidas pelo Flávio. Já que eu citei aqui, as mensagens pelo falecimento do professor Iberê Cirna, já a notícia está no Santa Portal, confirmando a morte do Iberê aos 73 anos, jornalista, escritor e professor lutavam alguns anos contra um câncer e nesta madrugada não resistiu, além de jornalista e comentarista político de diversos telejornais, inclusive lá da TV Santa Cecília, Iberê era especializado em marketing político, foi diretor da Faculdade de Comunicação de Santos e secretário de Educação da Cidade, a família ainda acerta os preparativos para o velório que deve ser restrito por conta da pandemia. Ainda não há, portanto, horário local confirmados, a atualização em breve, aí, portanto, mais uma vez aqui a notícia da morte do professor Iberê Cirna, muita gente que foi aluna do Iberê se manifestando neste momento, inclusive nas redes sociais. Muito bem, 9h26, como foi dito aqui, o professor Iberê lutou contra o câncer nos últimos anos, e nós estamos no novembro azul, nós estamos no novembro azul. Aliás, por conta dos problemas que nós tivemos aqui no programa, havia uma pauta programada para a semana passada para que fosse tratado do tema outubro rosa, e essa pauta vai ser remarcada porque, afinal de contas, a prevenção e a conscientização da mulher quanto à necessidade dos exames preventivos, ela ganha uma ênfase maior ao longo do mês de outubro, mas não é preciso que se faça isso somente em outubro, a gente pode voltar no tema tantas e tantas vezes e prometo voltar a este tema em breve. Mas agora vivemos o novembro azul, que é a campanha de prevenção ao câncer de próstata. E o médico Fábio Watts, que é urologista, mandou para a gente aqui uma participação para falar um pouco sobre este tema. Vamos acompanhar. Bom dia, Alex, e ouvintes do programa Entre Linhas. Eu sou o doutor Fábio Watts Guino, médico urologista, e hoje estou aqui para alertar o público masculino sobre a importância dos cuidados com a saúde e principalmente sobre a prevenção ao câncer de próstata. Como todos os anos, o mês de novembro chama atenção para essa doença, considerado o tipo de câncer mais comum no homem e o segundo em mortalidade. Até o ano de 2022, a estatística é que sejam diagnosticados mais de 65 mil casos ao ano. Por isso, eu venho aqui hoje alertar a população sobre os cuidados e a prevenção não só com câncer de próstata, mas também com todas as doenças urológicas que não podem esperar e que quanto antes forem diagnosticadas, melhor será o resultado do tratamento. Jamais espere os sintomas aparecerem. A prevenção é o melhor caminho. Então, deixe um preconceito de lado e cuidem da saúde. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Fábio, pela participação aqui no Entre Linhas desta terça-feira. Aliás, agradeço ao doutor Fábio Watts e quero também aqui publicamente fazer um agradecimento ao doutor Evaldo Stanislau, que nestes últimos dias foi bastante importante para o tratamento dos meus familiares, da minha família, da minha esposa, do meu filho, em relação a exames e ao acompanhamento. Então, fica aqui o meu agradecimento público ao doutor Evaldo Stanislau, que tem sido uma voz importante no combate à pandemia, ao coronavírus, na conscientização das pessoas em relação à necessidade de se manter hábitos conscientes ainda sobre a pandemia que não acabou. Tem aqui notícias importantes dando conta de que a vacina de Oxford pode se aplicar ainda no primeiro trimestre do ano que vem. Uma notícia que foi divulgada pela CNN e talvez até em dose única, porque muito se fala numa necessidade de uma segunda dose, um reforço, mas dependendo do que acontecer, talvez uma única dose seja necessária. Então, primeiro trimestre do ano que vem, havia uma previsão para a vacina aqui do Instituto Butantan ficar pronta agora, em dezembro. Já não se sabe mais se isso vai realmente acontecer. o que importa é que a vacina possa ser eficiente e que traga o mínimo possível de efeitos colaterais nas pessoas. Nós já tivemos alguns problemas com testes, então, na verdade, a gente espera pela vacina, mas que ela venha testada e de forma segura para todos. Portanto, notícia importante em relação ao coronavírus. em relação aos números aqui da região, segundo o G1, a Baixada Santista registrou 100 novos casos de covid e um óbito nesta segunda-feira, segundo os boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios. A região contabiliza agora 61.727 casos, 2.177 óbitos, ao todo são 3.433 casos suspeitos, 85 mortes sob investigação, 51.356 pacientes recuperados. Santos é a cidade com mais casos confirmados, óbitos e internações na região. O número de pacientes internados aumentou na rede hospitalar da cidade, passando de 206 para 214 pessoas com a doença que estão, repito, internadas. Destes números, 132 residem em Santos, 82 em outras cidades. Em relação aos números nacionais, o Brasil contabilizou uma média móvel de 403 óbitos por dia, o menor desde o início de maio. A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina as distorções entre o número alto de meio de semana e o baixo de final de semana. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o país teve a confirmação de 8.563 casos nas últimas 24 horas, 168 óbitos. agora no total são 5.533.378 brasileiros que foram contaminados destes 160.272 morreram em razão da pandemia e do coronavírus e a gente sempre reforça as necessidades, a necessidade das pessoas manterem a sua higiene das mãos, evitar aglomeração, né? só vai para aglomeração quem quer também a verdade é essa, né? Ninguém está sendo arrastado para aglomeração às vezes você precisa sair porque há uma necessidade mas você se juntar para aglomerar a responsabilidade de cada um, né? Enfim, as recomendações elas já são de domínio público as pessoas sabem decora e salteado cabe a elas atender ou não acreditar ou não no que a ciência vem apresentando ao longo deste ano de 2020 ao longo de todo este ano de 2020 tá certo? Para fechar o programa agradecer também ao Renato Oliveira que depois mandou aqui para a gente bom dia Alex e a todos os ouvintes do programa Entre Linhas obrigado Renato sempre pela audiência aqui do programa tá certo? 9h32 vamos fechando aqui esta edição do programa Entre Linhas o retorno do Entre Linhas aqui pela Santos FM nesta terça-feira dia 3 de novembro já dito aqui desde o início do programa um pouco mais triste aí pela pela morte do nosso querido professor Iberesir nas 73 anos que tantas e tantas vezes veio aqui ao programa eu repito talvez talvez quase certeza que este talvez tenha sido o último programa em que o professor Iberê veio, né? trazer o seu conhecimento aqui sobre tantos e tantos temas então a gente fecha o programa de hoje com este sentimento de tristeza e abraçando a família neste momento 9h33 fechamos assim esta edição do programa Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com no canal de áudio do Boquerão News que é um dos importantes jornais aqui da nossa região curta também as nossas postagens em facebook.com barra entrelinhas no rádio lembrando que assim que o programa terminar a nossa live fica salva e você pode assistir novamente se assim o quiser da mesma forma pela fanpage da santosfm facebook.com barra santosfm com o link compartilhado mais tarde pelo Boquer News tanto na sua página do Facebook quanto pelo canal do Youtube a Boquer News TV fique atento por aqui a informação não para daqui a pouco 10 da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11 e ao meio-dia meio-dia e pouquinho chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé Ritorquado com o Zé Rnews até a 1h da tarde Entrelinhas volta nesta quarta a partir das 8h30 da manhã grande abraço a todos até lá tchau pessoal você ouviu Entrelinhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro Santos FM 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 a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens taxas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais Cicobi Unimais metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores